Ninguém vai sair impune, projeto de lei quer, enfim, responsabilizar militares que agem contra a democracia. Se aprovado, eles podem perder o direito de desfrutar os benefícios do sistema previdenciário. Nunes está na mira de todos. O vereador, Toninho Vespoli, denunciou o prefeito por crime eleitoral e abuso de poder político após o investimento da Prefeitura de São Paulo de quase um milhão de reais em clube privado. Fernando Haddad declara que há atraso na regulamentação de Betis e detona negligência de Bolsonaro. Na época, o governo bolsonarista e seu puro descaso sentou mais uma vez em cima do problema, o que contribuiu para o cenário atual de total descontrole dos jogos de apostas online. Essas e outras notícias você confere agora no canal da Mídia Ninja. Mas antes, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Falta muito pouco para batermos um milhão de inscritos. Um projeto de lei apresentado pelo senador veneziano do Rego propõe a punição de militares condenados por crimes contra a democracia. A PL também prevê a perda automática da aposentadoria integral para oficiais e a expulsão das Forças Armadas para soldados, cabos, sargentos e subtenentes, segundo a agência Senado. O senador afirmou que um militar que atenta contra o Estado não deve continuar a receber benefícios que poderiam favorecer até mesmo seus dependentes. Se expulso, o militar retorna à condição de civil e seu tempo de serviço militar poderá ser aproveitado no sistema previdenciário. O vereador Toninho Vespoli protocolou uma denúncia no Ministério Público Eleitoral contra o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, por crime eleitoral. Vespoli também alegou que Nunes cometeu desvio de finalidade e abuso de poder político, afirmando que o prefeito usa recursos da cidade para beneficiar aliados, segundo o Brasil de fato. A denúncia surgiu após a Prefeitura de São Paulo autorizar uma obra de quase um milhão de reais para uma empresa reformar um campo de futebol em um clube privado no bairro do Ipiranga. Inclusive, o início da obra já foi autorizado em meio à campanha eleitoral, com previsão de entrega para o início de 2025. Dados do Ministério da Justiça mostram que, apesar de o Brasil atingir mais de 200 mil focos de queimadas, o pior número desde 2010, somente 334 pessoas foram presas por crimes ambientais. Neste ano, foram abertos apenas 56 novos processos por incêndio florestal, segundo o Globo. Após a aplicação do novo Código Florestal, as punições se tornaram mais leves. Antes, queimadas em propriedades rurais geravam multas, mas agora é necessário comprovar a origem. Uma proposta de projeto de lei enviada à Casa Civil pelo governo Lula prevê a pena de até 18 anos de prisão para quem cometer esse tipo de crime. As queimadas no Brasil também estão causando resultados devastadores ao setor agropecuário. De junho a agosto, o prejuízo foi avaliado em 14 bilhões de reais, com mais de 2 milhões de hectares em propriedades rurais privadas impactadas, segundo dados da Confederação da Agricultura e Pecuária no Brasil, divulgados na última quinta-feira. A lista dos estados com maior prejuízo é liderada por São Paulo, Mato Grosso, Pará e Mato Grosso do Sul. Setembro se tornou o pior mês em termos de queimadas, com mais de 79 mil focos registrados. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se manifestou nesta sexta-feira sobre o atraso na regulamentação das bets, jogos de apostas online. Ele declarou que a lei previa que o Executivo teria dois anos para regulamentar e prorrogáveis por mais dois. Ou seja, a lei previa que durante o governo bolsonarista o assunto deveria ser regulamentado, mas isso não foi feito. Porém, segundo o ministro, o governo comandado por Bolsonaro simplesmente sentou em cima do problema como se ele não existisse. Haddad assegura que o Executivo tem os instrumentos necessários para coibir os abusos através de uma regulamentação que prevê a coibição da lavagem de dinheiro e do endividamento das famílias por meio de apostas online. E afirmou que chegou a hora de colocar ordem e proteger a família brasileira. A professora e assistente social Macaé Evaristo tomou posse nesta sexta-feira como a nova ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania ao lado do presidente Lula. Macaé afirmou que sua prioridade é cuidar da diversidade da população e criar políticas que estimulem a convivência, a solidariedade e o cuidado comunitário. A nova ministra abordou a percepção negativa em torno dos direitos humanos. Também enfatizou a necessidade de um plano de ação que valorize as comunidades vulneráveis, visando um Brasil livre de fome, miséria, racismo, machismo, capacitismo, homofobia e etarismo. Assista agora ao depoimento de posse de Macaé Evaristo, que já exerceu mandatos como vereadora e deputada estadual. E foi a primeira mulher negra a ocupar os cargos de secretária de Educação de Belo Horizonte e de Minas Gerais. O senhor me delega um desafio gigantesco, coordenar o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. E a primeira pergunta que a gente faz é, afinal mesmo, o que são esses direitos humanos? Porque, infelizmente, na nossa sociedade brasileira, muita gente tem uma concepção de que direitos humanos é uma coisa de quem defende bandido. No cenário global, a gente enfrenta uma nova investida do capital que aposta na segregação social, racial e ambiental para legitimar a opressão e o extermínio de milhões de pessoas comuns, como eu, que diante do horror da fome, da peste, da guerra, não sabem a quem recorrer. Haddad quer pôr ordem na casa que Bolsonaro bagunçou. Veja o ministro da Fazenda explicando sobre a regulamentação de Betis que os governos anteriores ignoraram. Agora, novas medidas serão tomadas. Eu acho importante você saber toda a verdade sobre as Betis. As Betis foram legalizadas no final do governo Temer. E a lei previa que o executivo teria dois anos para regulamentar, prorrogáveis por mais dois. Ou seja, a lei previa que durante o governo do Bolsonaro o assunto tinha que ser regulamentado. Bolsonaro não fez isso. O governo Bolsonaro simplesmente sentou em cima do problema como se ele não existisse. No primeiro semestre do ano passado, portanto, no primeiro semestre do atual governo, nós mandamos uma medida provisória para o Congresso Nacional para regulamentar as Betis, para botar ordem no caos que se instalou no país com essa verdadeira pandemia. A medida provisória, infelizmente, não foi votada e caducou. Nós aproveitamos um outro projeto de lei e, no final do ano passado, conseguimos incluir nesse outro projeto de lei o texto da medida provisória que havia caducado, justamente para botar ordem no assunto. Inseriram nesse projeto de lei um dispositivo dizendo que a regulamentação só passaria a valer seis meses depois de publicada. Ou seja, tudo somado foram quatro anos de governo Bolsonaro e mais um ano e meio de atraso na regulamentação das Betis, apesar do enorme esforço do governo Lula, que, repito, no primeiro semestre de 2023, quis colocar ordem nesse assunto. Pois bem, o tempo agora chegou. O presidente Lula fez todo o possível para colocar ordem nisso e agora ele está munido de todos os instrumentos necessários para regulamentar esse assunto que é muito delicado para a família brasileira. O presidente já pediu providências de todos os ministérios envolvidos, fazenda, saúde, desenvolvimento social, esporte, para coibir a lavagem de dinheiro, que vai ser possível, o tratamento da questão da dependência, quando for o caso, o monitoramento CPF por CPF, de quanto a pessoa está apostando, de quanto ela está recebendo em prêmios, para verificar se alguma providência tem que ser tomada, o meio de pagamento que vai poder ser utilizado, coibindo o endividamento em favor do jogo, banir as empresas não credenciadas do espaço brasileiro de operação aqui no Brasil, centenas de casas de apostas do mundo inteiro não terão mais acesso à nuvem brasileira, as pessoas não vão ter condições de acessar daqui, tudo isso só será possível porque nós agimos. Infelizmente, isso não aconteceu no governo anterior. Infelizmente, houve um grande descaso com esse assunto. E agora, o que eu posso assegurar é que o Executivo do Brasil tem em suas mãos os instrumentos necessários para regulamentar e coibir os abusos que nós estamos verificando na nossa sociedade. Fique certo de que o governo está atento e apesar desse enorme atraso, desse descaso, chegou a hora de colocar a ordem nisso e proteger a família brasileira. Nós vamos poder contar, tenho certeza, com toda a participação da sociedade. A questão da publicidade, que vai ter que ser regulada, a questão do meio de pagamento, com apoio do sistema bancário brasileiro, a questão do acompanhamento das famílias de baixa renda, dos adultos que estejam em condição de dependência, questão de criança e adolescente. O Brasil vai sair na frente em relação a esses tópicos tão importantes para todos nós. Obrigado. Essas foram as notícias do dia, aqui no canal da Mídia Ninja. Continue acompanhando.